Foi durante o Café da Cefib, evento que reúne empresários e a sociedade todas as terças-feiras. Nesta semana, o convidado foi o procurador do trabalho, Cláudio Costa Cunha, que falou das responsabilidades dos empregadores em caso de acidentes, inclusive envolvendo trabalhadores terceirizados. O objetivo é estimular uma cultura de prevenção dos riscos, prevenção de acidentes, prevenção de doenças, de gerenciamento de riscos e evitar toda a oneração do Estado e das empresas decorrente desses acidentes, dessas doenças ocupacionais que por vezes acontecem nas relações de trabalho. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o Paraná aparece em quarto colocado entre os estados brasileiros quando o assunto é acidente de trabalho. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, de 2012 a 2022, foram comunicados 6,7 milhões de acidentes e 25,5 mil mortes no emprego com carteira assinada. Neste mesmo período, foram mais de 2 milhões de afastamentos pelo INSS por conta de doenças e acidentes. Diante dos números, a Prefeitura de Francisco Beltrão vai realizar a Semana de Segurança e Prevenção de Acidentes de Trabalho. O importante é que no geral a gente consiga promover uma cultura de prevenção, um estímulo ao respeito a essas normas de segurança para evitar, prevenir acidentes de trabalho.